Eu não vou deixar para você anunciar, mas só quero dizer que é a primeira vez que nós estamos escolhendo um arrombado em memória nessa semana. É isso mesmo. Alguns de vocês já adivinharam hoje à tarde o grande arrombado dessa semana. É uma grande homenagem. O primeiro arrombado em memória. Olha só que bonito. O grande Major Olímpio. Então, parabéns ao Major Olímpio. Foi tarde, desgraçado. Chegou atrasado no date com o capeta. Bandido bom é bandido morto. Como bandido bom é bandido morto, parabéns, então, Major Olímpio arrombado a semana em memória. Que descanse em paz e o diabo carregue. Alguém falou, eu achei muito engraçado, falou para mim no Twitter que ele vai encontrar o papai do chão. Olha, isso aqui que a Ludmilla está colocando, eu estou achando muito foda também. Porque é o seguinte, só porque ele postou um videozinho falando que ele queria ser vacinado, não deu tempo, que ele queria ser vacinado, aí, pronto, canonizaram o cara. Aí, até a Globo colocou lá, então, ele foi um grande lutador pela vacina. Um corno falava que tinha que enterrar bandido em pé, bandido bom é bandido morto. É melhor que chame a mãe do bandido do que a minha. É, nossa, um cara que pregava uma ideologia de morte mesmo, que fez, trabalhou para armar a população. Se fudeu, antes ele do que eu. Enfim, se ferrou, pobre do capeta, né? Mas aí, já não é mais problema nosso, né? Não é mais. Satanás segura até a pica dele. É isso aí. Então, grande arrombada em memória, Major Olimpio. E aí,